Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel E eu vou começar mais esse vídeo aqui, de novo Na verdade eu tô regravando ele Porque o começo não deu muito certo O vídeo embaçou Mas tá bom Então hoje vai vir um amigo meu aqui em casa Que eu vou ensinar ele a editar Vou ensinar ele a editar o vídeo, essas coisas, sabe? E aproveitar e vou ver se eu gravo uma coisa com ele andando Eu tenho apenas me enviado uma nova história urgente e horrível E eu preciso de todos vocês para parar o que eu estou fazendo E aí galera, beleza? A gente tá aqui, a gente tá E aí Cara, faz eu rima A gente tá andando aqui naquele lugar lá Que eu sempre venho aqui no vídeo com vocês Naquele básico Naquela quebrada Naquela quebrada, olha a quebrada E de casa, que vale três vezes a minha A gente tá dando um rolê aqui de boa Ele sozinho, gente, não liga não É que eles não sabem que a gente tava conversando A gente vai pro programa mesmo ou vamos voltar lá? Tem mais carro Você que escolhe, mano Não, vamos voltar por aqui mesmo Você é a dona do canal Aí no Instagram vai ter foto nova aí, ó Fala uma coisa, mano, tem vergonha? Não O cara tá falando pra mim assim Mas vai, mano, grava, chega e grava Pode ter vergonha não No meu canal, eu não tenho vergonha não No meu ele tem, porque, né O meu tem mais visibilidade Tem dois inscritos a mais Quantos inscritos você tem? Dois a mais Dois a mais? Dois a mais Grande bosta, né? Mentira, grande bosta não Sacanagem, fala assim Olha que louco, tem um tronco ali no meio É, mano, seus inscritos de bosta, cara O louco, mano Youtuber, teta news Youtuber, chama inscritos de bosta Olha lá, galera, ó Da hora o lugar aqui, ó Tem uma sombrinha ali, ó Sei lá O que você tá fazendo aí, mano? O cara já tá me zoando já aqui, ó Fala aí o seu canal pra eles Tá na descrição do vídeo Aí você vai lá e não coloca na descrição do vídeo, tá ligado? Não vou por mesmo Ai, meu Deus do céu E aí, galera, a gente tá meio desviando o caminho aqui pra, né? Fugir um pouco dos carros E eu tô andando no mato descalço, ó que beleza, ó Descalço, mano? Acho que você tem até um chinelo Como que é? Nada Como que é? Bexiga Você falou que tá descalço Você falou que tinha chinelo, fez Você não tá descalço Agora você tá descalço Nada a ver Esse cara não sabe o que fala E aí, galera, gente Tá indo aqui naquele cantinho lá que eu conheço do bairro Não cheguei a mostrar pra vocês, ó Que é uma praça que tem aqui escondida Ó esse aqui, ó Tá com vergonha, gente O cara fala Vamos ali no cantinho Vamos ali no cantinho Dois homens Vamos ali no cantinho Ele fala assim, mas vocês não sabem nada da história desse moleque aqui As conversas que ele tem História minha como assim Não, não, não Vem zoar eu não Vem zoar eu não Você sabe o que você fala Você não sabe o que eu falo? Não E os papos seu? Deixa em off Viu? Existe alguma coisa Deixa em off Tem alguma coisa aí Só queimação, né? Não sei não Aqui é... Repete essa palavra Você consegue dizer ela Étero Ele consegue dizer essa palavra Você fala Vamos lá no... Vamos lá no... No... No bagulho que é escondidinho E tem eu e você aqui, cara Olha o que você fala Mas não é escondido Você que tem a mente maliciosa Tá bom Então, já que ele aceitou facilmente assim Não precisa nem discutir Vai cortar tudo isso aí, cara Tá aí, ó Essa pracinha, pouca gente conhece aqui Tem grande De nada Caramba Ixi Tem uma foto aqui Parque da cidade perde Parque da cidade perde Tá vendo, ó Não tem igual, cara Pior que o Vitor lá Que eu tiro foto dele Ele tem uma foto aqui, ó O Vitor aqui, Vitor? O Vitor, que é o cara Que eu falei pra você Que virou modelo Por causa da minha foto Não, ó, tira Tirei foto Tirei foto do cara E o cara virou modelo, né? Gabriel Produções E contato pra shows Zero 10 real 10 real 10 real, tá, eu tô feliz 10 real, tá, eu tô feliz Dá pra pagar meu lanche, entendeu? Meu carro de cana É, você não gosta de carro de cana Eu não posso, né? Ele, cara Eu não posso, não é que eu não quero Você não quer pessoa que não gosta de carro de cana Que já vem na minha vida? Eu não posso, não é que eu não gosto Fala, galera, beleza? Eu vou... Eu tô em casa já E eu vou aproveitar aqui Meu carro de cana E eu vou dar uma trolada nele E essa trolada é pra você, Paulo, Felipe Vou trollar aquele cabeça de ovo lá Só, só acompanha, mano Tô até vendo já o que vai acontecer Então, vamo lá comigo Só acompanha, mano Essa é pra você, Paulo E aí, Júnior Tranquilão? E aí, mano? Gravando o vlog já Já? Já, vou mandar um salve pro Paulo aí Ô, deixa eu mostrar o seu celular pra galera Mostrar a minha câmera dele? É, que ele é uma boa, tudo Eu tô ligado que o celular aí é tapeseira pra caramba Aí, galera Esse aqui, ó Reconhece a traseira aqui, ó Esse aqui é um Zenfone 3, mano Top pra caramba, velho Celular de ponta mesmo Tem uma câmera muito boa Então, eu te mostrei o celular ali já Pode usar pra cá? Pode, mano O celular dele é bom pra caramba Vocês estão ligados, né? Eu nem vi, mano Eu joguei ele perto da escada, velho Que mil, mano Deu uma canelada lá? Deu uma boné, né? Deu uma canelada ali na escada? Ô, mano, será que molhou a câmera? Não molhou Trolado bem sucedido, Paulo Essa foi pra você, mano Fiquei cabeça de ovo ali e levou já Diz alguma coisa pro Paulo aí Manda um salve aí pros manos da Bahia É, salve pra carajé, menino Falou, galera Já volto aí já Aí, galera Antes de finalizar aqui Ó, tô com a mesma camiseta aqui Que ela é padrão pra nadar, tá ligado, né? Que ela já fica aqui mesmo Pra secar Nossa, Deus do céu Faz isso não Ai, ai Ai, ai Ai, ai Que isso? É, velhice Estador? Ó Ah, nem vi se eu tirei minhas coisas Ai Que delícia, mano Essa água, mano É sempre mortíssima O que eu posso fazer? Ei, Junior Vamos aproveitar um pouco disso? Vamos Dá um salve Salve Todo lugar Uma boné e tudo Trolado aqui assim mesmo Tá ligado Tá ligado, velho Aqui é hardcore Nossa, não pareceu zoio não Parecia alguém com, sei lá Um, doernal Dor na... 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 Brincadeira, mano É só brincadeira, gente Leva a sério, né? Dá mesmo? Tá ficando... Tá ficando... Viu? Tá até secando o celular Deia ter pingado o celular Ainda bem que você pegou meu celular, Fih Dá uma... Ainda bem que você pensou nisso É, eu não sou bobo também Depois eu não tenho dinheiro pra pagar isso aí, não Fih É só dois mil Só dois mil Então, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui já Mais cedo Que, né Hoje eu tenho mais coisas pra fazer Ele tá na minha casa, até a gente vai ter que aproveitar o dia antes Que essa semana ele vai embora, né? Isso aí Então, aproveita e se inscreve no canal dele Fala aí seu canal pra eles Pessoal, o canal Juninho Silva vai tá aqui na descrição O Gabriel vai deixar E espero, né? Deixa E é isso aí, valeu, hein? Então, falou Deixa o like aí Compartilha pros seus amigos E é isso Vamos acabar por aqui mesmo, beleza? Falou! É Eu achei que o vídeo tinha acabado por aqui Antes de acabar esse vídeo Antes de acabar esse vídeo Tem uma coisa pra mostrar pra vocês O Gabriel me trollou Me trollou Jogando nessa piscina, não foi? Não fez isso? Agora Ele que me aguarda Se liga o que eu vou fazer Vou pegar aqui o celular dele Vou tirar Ah, e com uma mão é bem difícil É, já que o Gabriel me trollou Agora o celularzinho dele Vai tomar um banho, né? Vou deixar ali, ó Ó, afundando na água Gabriel, você nem reparou, mano Olha esse celular aqui, cara Pulou com o óculos de tudo É isso aí, galera Mano, na moral Meu canal tá na descrição do vídeo, viu? Valeu, falou Fui!